Música 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 Gente, hoje estou aqui No Ninja Na verdade é no B.A. Parkour Ninja Gente Pera ai Quando eles erram Vai criar um clone meu Que isso Para de cheirar a parede Para de cheirar a parede Gente, o bolsinho me pegou Não gostei, não gostei muito não Gente, o bolsinho me pegou E eu vou entrar de novo Eu vou entrar de novo Pera ai, tem umas atacas aqui Pera ai Nossa errei todas, ai sai 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 Esse bolsinho é muito malvado Vou pegar, peguei Peguei o Lucas Félix E Pessoinhas Pera Peguei nesse matinho aqui Ai, bati de cabeça Pera ai Pera ai Gente, gente Eu to vendo Eu to vendo a peçonha aqui Pera Vem cá, vem cá que eu vou te pegar Bocinho Vem cá Peguei É Acho que eu fui peguinho Não é Ih gente Eu quero ver Como é que isso pega Essa catana aqui ó Essa catana verdinho Ah 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 Tá Quando Eu tiver 10 Daqueles pontinhos aqui Dizinhos aqui ó Aí eu vou poder né Liberar a cataninha verde Gente que legal Gente, pera ai Pera ai Pera ai Gente Vocês não sabem Da notícia que eu vou dar pra vocês Eu vou estar gravando Map city Map city Sim gente Eu vou estar gravando Map city Eu acho que vai ser No próximo Vídeozinho Vai ter Map city Então pera ai Deixa Deixa eu Volta aqui Bocinho Vem cá Vem cá Deixa eu pegar Gente como assim Ele Ele não sai De Daquele nível Ah Tá Agora ele foi pego Pera gente Pera ai Vamos nessa Vem cá Bocinho Vem cá Peguei um Bocinho Vem cá você também Quero te pegar Vem Bom É Eu vi que não deu muito certo E Vamos lá Ai ai Meu Deus Pega minha espadinha Nossa quase errei Pera Vou tacar Vou tacar a adaga Nossa nem deu certo Pera Vem cá Vem cá Pera Nossa gente Pera 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 Não 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 Matei um Mato o outro Perou Não deu gente Para matar os dois Mas eu consegui matar um pelo menos Pera 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 E então gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like no ai em baixo Deixa o comentário muito legal E se depender o outro Tá marcando seu comentário por um amei Falou e Pek